Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy A71 e vamos ver como você faz para navegar na internet no modo anônimo sem deixar rastros de sites visitados ou de buscas feitas no Google. Então para isso vamos fazer, no caso, essa demonstração tanto aqui no Google Chrome quanto no navegador aqui da Samsung, no internet da Samsung. Então para começar vou abrir aqui então o navegador da Samsung para a gente ver como que você faz para navegar no modo anônimo. Com o navegador aqui da Samsung aberto, está vendo esses quadradinhos aqui que são as abas? Eu vou clicar aqui embaixo no caso das abas e aqui ele já tem a opção ativar modo secreto. Vou clicar aqui, em seguida você pode no caso clicar aqui em iniciar. Você clica em iniciar e pronto, ele ficou cinza em cima e embaixo. E agora tudo que você digitar aqui, qualquer site que você acessar ou no caso buscas que você fizer aqui no Google, elas não serão salvas, tudo será excluído, tá? Então, por exemplo, você navega, pode navegar, pode pesquisar o que você quiser. Ao final do seu uso você clica aqui novamente nas abas, você clica aqui e fecha essa aba, esse acesso rápido, essa aba que está aberta, você fecha ela, retorna e pronto, tudo foi apagado. Quando você abre novamente aqui, no caso, a internet da Samsung, ele não vai mais mostrar nada que você acessou, tá? Então, pode ficar tranquilo. Assim que você sai do aplicativo, que você fecha a aba, ele não, no caso, ele não salva nada, ele não tem, ele não vai mostrar aqui aquilo que você pesquisou ou sites que você acessou. Agora, como fazer isto pelo Google Chrome? Vamos abrir aqui então o Google Chrome e depois aqui, nós temos esses três pontinhos aqui em cima. Vamos clicar aqui. Em seguida, nova guia anônima. E aqui é a mesma coisa, ele abre aqui este fundo cinza escuro, no caso, mostrando que você está numa guia anônima, ou você entrou no modo anônimo, numa navegação mais segura. O Google Chrome não salvará as seguintes informações, o seu histórico de navegação, os cookies e dados de sites e informações fornecidas em formulário. Então, no caso, aquilo que você pesquisar, enfim, ele não vai salvar nada. A mesma coisa aqui, você pode navegar onde você quiser e tal. E depois, quando você acabar, você clica aqui nesse quadradinho aqui de cima, fecha essa guia anônima e pronto. Você pode fechar as guias, foi tudo apagado, nada foi salvo. Quando você abre o Google Chrome novamente, ele não vai ter nada daquilo que foi navegado ou pesquisado. Então, é desta forma que você navega em modo anônimo, tanto na internet quanto no Chrome, aqui no Samsung Galaxy A71. Tchau. 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 Tchau.